Caraca, velho, dá uma ligada ao nível que nós chegamos nesse game. Nós estamos com o poder da Lilith, o Diablo 4, filho. Olha isso aqui, 25 mil de dano, cara. 33 mil, 34, 39k. Fala, mestras e mestras, filhos do ódio, filhos do além. Trago pra vocês hoje Soul Stone Survivors. Um roguelite absurdamente fenomenal pra você que curte RPG junto com o estilo roguelite. Vou te falar que não decepciona, é maravilhoso. Porque não é simplesmente um roguelite. Ele tem vários elementos fixos pras próximas runs, como por exemplo. Eu tenho habilidades aqui passivas que eu vou utilizar pra todas as minhas runs, pra todos os meus personagens. Eu tenho runas que eu posso liberar com desafios, etc. Tenho várias conquistas, depois eu vou falar com vocês com calma quais são essas conquistas. Tenho armas, três tipos de arma pra cada personagem. E obviamente eu tenho aquele estilão clássico que a gente vê em Vampire Survivors, por exemplo. Você vai liberando conforme você vai completando desafios, você vai liberando novos personagens. Começando pelo básico. Eu vou começar com o primeiro personagem, que é o nosso querido Bárbaro. O senta-lhe a porrada com o machado. Conforme eu for evoluindo, eu tenho que liberar novos desafios, novas conquistas, pra eu ter acesso a novos personagens. Então, por exemplo, eu tô jogando com o mestre dos cães, que no nosso universo fantasioso seria o caçador. Mas eu já liberei o feiticeiro espadachim, a sentinela, o paladino, quem curte um paladino aí, ó. Cada personagem tem quatro armas, tá? Que agora foi adicionada na nova atualização uma nova arma. E essas armas você vai liberando com a mesma dinâmica que eu expliquei pra vocês anteriormente. Mas vamos entrar isso aí mais pra frente. Daqui a pouco eu vou fazer uma gameplay e uma run inteira pra vocês verem como é que funciona o game. Como é que é o game? Como é que é a jogabilidade do game, né? O game tem, basicamente, cinco mapas, tá? Cada mapa você vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, acho que é sete levels de dificuldade. Além dos levels de dificuldade, você vai ter isso aqui que a gente chama de maldições. Essas maldições são como se fossem modificadores da run, que conforme você vai colocando mais e mais e mais vai ficando mais difícil. E também você vai tendo mais bônus. Como, por exemplo, essa dungeon aqui, né? Esse mapa, perdão. As cavernas de Dalzog. Esse mapa aqui, se eu for selecionando, por exemplo, as maldições, ó. Dá uma ligada. A primeira aqui, ó. Reduz todas as curas recebidas em 12%. Se eu selecionar, você viu que eu aumento aqui, ó. Essas pedras da alma inferior, que são as pedras que a gente usa pra liberar mais habilidades passivas. Eu ganho mais, tá? E, obviamente, aqui, dez e prestígio. Prestígio é tudo que você ganha pra upar o seu personagem. Se eu selecionar aqui o segundo, já subiu pra 90%. Terceiro, 105. Quarto, aumentou o prestígio pra 30%. E, obviamente, aqui, ó. Eu ganho mais minerais raros. Isso daqui é bem difícil. Chega a ser bem desafiador esses mapas aqui. Você tem que completar 100% do mapa. E quando você completa 100%, ele reseta. E você pode ir pra esses tiers novos de dificuldade. Então, vamos voltar aqui pra gente conversar um pouco das habilidades. Lembra que eu falei pra vocês dos cristais que você ganha com os modificadores? Esses cristais, você vai chegar num ponto e você vai liberar essa árvore de passivos aqui. Essa árvore de passivos não é pra um personagem somente. É pra todos os personagens. É pra, basicamente, a tua conta, vamos falar assim, tá? Você tem três áreas aqui, né? A verde, que é, basicamente, mobilidade, receber mais cristal. Que todo roguelite tem aqueles cristalzinhos que a gente recebe pra subir de neve, né? Aumento de XP. A azul é no quesito defesa e vida e a vermelha é ataque. Então, por exemplo, aqui. Essa máxima, já upei cinco aqui, né? Aumenta sua vida máxima em cinquenta. Por exemplo, aumenta seu poder de armadura em nove. Aumenta seu poder de bloqueio em seis. Se eu vier aqui pra baixo, aumenta a velocidade de movimento em quinze por cento. Aqui aumenta a frequência de lançamento. Quantas eu posso castar, né? Quantas eu posso castar os meus poderes. Aqui na parte vermelha, eu tenho, por exemplo, dano. Vinte e cinco por cento de dano adicional. Número de esquivas que você pode performar. Sempre bom ter esquivas. Essa daqui é uma das primeiras que eu recomendo vocês pegarem. Modificador de dano crítico em quinze por cento. E, obviamente, essa grandona aqui. Aumenta o poder runico. O poder runico, você vai ver quantas runas você pode utilizar. Vou entrar em runas daqui a pouco. Conforme você for jogando e vai matando os boss das runas, você vai ganhando esses cristais aqui de cima. E são esses cristais que você vai utilizar pra liberar os pontos de habilidade aqui, por exemplo. Essa, aumentar dez o total de vida recebido por cristais. Eu preciso de cinco cristais vermelhos, que são mais raros do que a pedra de alma inferior. Se eu vier pra cá em runas, por exemplo, eu só tenho duas liberadas porque eu não joguei o game inteiro, tá? Essa runa aqui, por exemplo, você começa o jogo com habilidade de arma especial pra sua arma selecionada no momento. E essa daqui, você recebe quinze por cento a menos de dano de todas as fontes. E é muito mais resistente a empurrões, ou seja, dá pra você tancar mais. Como é que você libera isso daqui? Por exemplo, vamos pegar, ó, conquistas necessárias, alcançar o nível de prestígio sessenta com a caminhante do caos. Caminhante do caos é uma personagem, quando você chegar no nível sessenta, você vai liberar essas runas. Claramente, tem vários desafios aqui. Falando de conquistas, antes de ir pro Ferreira, deixa eu falar das conquistas pra você. Eu quero liberar um personagem novo, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o Cavaleiro da Morte. Eu tenho que vencer uma partida com todas as maldições, incluindo o nível 5 nas terras congeladas. Terras congeladas é o mapa, ou seja, tem que tá tudo ativado e tem que chegar até o nível 5, como eu mostrei pra vocês anteriormente. É difícil pra caramba, filhote. Não pensa que é fácil, não. O negócio tem vezes que você vê que você não sabe nem o seu nome, tá bom? Se eu tiver novas habilidades, por exemplo, construir uma sentença, construir a arma, o cetro da chama, então tá tudo interligado, entendeu? Por exemplo, vamos falar um pouco agora de arma, tá? Suponhamos que eu queira uma arma nova aqui pro Bárbaro. Eu tenho que chegar no nível de Prestígio 10 com o Bárbaro e eu vou liberar uma arma. Só que eu não é simplesmente liberar a arma. Ao longo do mapa, eu vou encontrando materiais, tá? Então, por exemplo, eu tô com o Mestre dos Cães aqui. Eu quero produzir essa nova arma aqui, né? Essa aqui já tá produzida. Se eu quiser produzir a segunda nova arma dele, eu tenho que alcançar o nível 40 de Prestígio, tá bom? O nível 40 com o Caçador, com o Mestre dos Cães. E quando eu alcançar o nível 40, eu tenho que craftar essa arma com os minerais que eu receber nas runs que eu fizer. Tanto é que tá até escrito aqui embaixo, selecione um material. Todo personagem, como vocês podem ver, tem quatro armas. Antes da atualização, a gente só tem até a opção azul. Mas, obviamente, o poder de ataque vai mudando. Outra coisa bem interessante. Quando você altera a arma, o estilo de jogabilidade do ataque primário da arma também altera Filho do Além, entendeu? Então, esse game, ele tá lotado de customização pra você fazer. E a grande razão de eu ser viciado nele é que tem muito elemento de RPG e não é monótono. Você pode customizar a sua jogabilidade. Além da customização que eu mostrei pra vocês aqui, tem a customização do Rogue Light, que é você selecionar as habilidades conforme você vai evoluindo de level na própria run. Ou seja, você vai receber tal, você pode escolher entre as três, né? Que é o clássico Rogue Light. Você vê isso em Raiders, em Vampire Survivors. Então, sem mais delongas, deixa eu fazer a jogatina aqui pra vocês. Eu gosto... Pra quem me conhece, sabe que eu curto muito elemental com dano de porrada com elemental, né? Ou fé, por exemplo, com força, ou fé com destreza. E não gosto muito de jogar de longe. Mas nesse caso, como a gente tá falando de runs, o personagem que eu mais me diverti até agora, eu joguei com todos esses daqui que estão liberados. Tá? O Bárbaro, a Piromante, né? Fogo. O Arcano, o Feiticeiro Espadachim, que ele tem poder Arcano junto com o Físico. O Tecelã Arcano, que é só castar. A Sentinela, que é a Arca e Flecha, e o Paladino, o que eu mais gostei foi o Mestre dos Cães. Ele tem dois pets e ele vai com a escopeta da desgraça, da fúria, do além aí, entendeu? Então, vamos lá. Vou selecionar esse personagem, já tá aqui. E vamos lutar, beleza? Lembrando, você pode jogar tanto com o WASD, né? E o teclado que você vai mirando, como o controle. Eu sempre prefiro jogar com o controle, beleza, pessoal? Eu vou selecionar para o meu caçador, que eu gosto muito da primeira arma dele, tá? Eu gosto da jogabilidade da primeira arma. Caverna de Dalzog, Vale Escaldante... Vamos de bosque. Bosque é fofinho, né, velho? E bora lutar, tá? Como vocês podem ver, eu tô girando o analógico direito para direcionar os ataques, tá vendo? Bem tranquilo, gosto muito. Eu desvio no R1, sempre bom desviar no R1. E essa classe, como eu falei para vocês, você tem que manter a distância do pessoalzinho. Não adianta você vir aqui tentando achar que você vai dar ataque de perto, porque lembrando, você tá jogando com o caçador. Caçador, caçador, vai de longe, tá? Como vocês podem perceber, estou coletando as pedrinhas da alegria ali, que vão me dar os levels, tá? Eu, como eu tenho duas esquivas, né? Com a minha árvore de passivos, eu liberei a habilidade de duas esquivas. Então, eu consigo apertar duas vezes o R1. Olha lá, chegou a primeira liberação de habilidade, né? Eu posso escolher aumentar o meu modificador de velocidade em 20%. Posso escolher aumentar o modificador de área de habilidade, tiro de morteiro em 30%. Vou ter mais área para assentar a porrada. Mas eu vou escolher velocidade, porque eu preciso ter esquiva nessa build aqui, tá? Quando eu jogo com esse daqui, eu gosto muito de jogar com armadilha, sabe? O famoso trap. Eu acho que fica muito da hora. E se por acaso a gente conseguir aqui uma habilidade, eu já vou falar para vocês que essa habilidade, não importa a classe que você tiver, ela é essencial para você poder sobreviver nas runs, tá? É... Olha lá, eu posso escolher bombardeio, chamo o moradeiro em torno da sua posição. Cada bomba causa 350 de dano, essa habilidade é muito top. Ou bomba de fragmentação. Essas duas aqui, vocês podem ver que ela tem o estilo de armadilha, né? Estilo de caçador mesmo. Então vamos de bombardeio para sentar a porrada luciferiana, tá? Olha, esse bombardeio é muito monstro, cara. Porque ele casta de cima, ele tem muito dano de área, saca? Ela está começando a chegar os bichos ruins, ó. Talvez pareça que seja tranquilo esse game, sabe? Lançamentos múltiplos aumentam a sua chance de lançamentos múltiplos em 12%. Eu sempre prefiro lançamento múltiplo, porque eu preciso de vários tiros ao mesmo tempo, tá? Cara, eu estou jogando numa 30, 60. Às vezes, esse game tem tanto efeito, cara, que às vezes dá até um lagzinho, entendeu? E não é um game assim, absurdo, né? É um game tranquilo. Não sei se vocês perceberam, deixa eu chegar perto. Todo mapa que você vem, ó, você recebe esses cristais aqui. Esses cristais, se você estourar ele, você consegue vida, tá? Eles vão spawnando ao longo do mapa esporadicamente. Então você não sabe quando vai chegar. Mas toda vez que você utiliza um, spawna outro, beleza? Lançamento múltiplo aumenta a sua chance de lançamento múltiplo em 8%. Aumenta o modificador da área da habilidade de bombardeio em 20%. Eu vou selecionar a área porque como o bombardeio vem de cima e pega muita área, eu vou selecionar esse filhote aqui. Cara, esse jogo é maravilhoso, cara. Vou falar uma coisa pra vocês enquanto a gente tá jogando aqui. Esse game, quando eu não tô no hype pra um game, ou quando eu não sei muito o que jogar, por exemplo, agora eu tô no hype de Diablo, eu vou jogar Diablo, né? Mas quando eu tô no hype, assim, pra dar uma relaxada, ou quando eu tô estressado, sabe quando você tá estressado e você quer simplesmente o game pra dar uma curtida? Essa escolha minha, a escolha minha sempre é esse game. Ele é muito divertido, eu sempre retorno pra ele. E é uma coisa que eu jogo, assim, é perpétuo, entendeu? Vamos lá. Coente de Raiz, eu não sou o Thor. Dá pra fazer o build de Thor, já fiz aqui. Armadilha de Urso, deixa uma armadilha permanente no chão e explode quando o inimigo pisa nela, causando 700 de dano. A armadilha é sempre muito bom. Vamos escolher essa daqui. Lembrando que você também pode trocar a habilidade principal, tá? E eu vou falar um segredinho que acontece depois. Daqui a pouco vocês vão estar ligados. Fica ligado. Tá, subimos de novo. Implacavelmente, seu modificador de frequência de lançamento tem 20%. Conseguimos um poder épico aqui, bora selecionar. Esse magnético, ele é muito bom, porque o que acontece? Você tem, é... Conforme, você não precisa chegar tão perto das joias pra você receber elas. Mas como eu recebi um épico, eu vou escolher o épico, entendeu? Pra poder ter mais dano. O caçador é uma das classes que eu mais consegui dano nesse game, saca? Venenoso, escudo de fogo. Crie 4 bolas de fogo ao seu redor, causando 70 de dano. E aplicando Kim Madura ao atingir os inimigos. Aumenta sua chance em 5% de crítico. Eu vou colocar o crítico, porque eu quero outra habilidade daqui a pouco, tá? Talvez eu até troque a armadilha. Vambora. Meteoro, flecha de fogo. Arremessa um enorme meteoro em um inimigo aleatório, causando 700 de dano. Flecha de fogo. Nós vamos de meteoro, vai. Bora de meteoro. Vamos lá, dano empoderado. Aumenta o modificador de dano de toda a sua habilidade do tipo bomba em 30% adicional, hein? Caraca. Você tem 100% de chance de causar danos críticos e inimigos com vida cheia. Com certeza daqui. Com certeza daqui. A gente precisa de todo o inimigo com vida cheia, né? Todo inimigo que spawna, se a gente der um ataque nele, vai ser crítico com certeza. Então, óbvio que eu vou escolher esse daqui. Aumenta o seu modificador de frequência em 5% adicional. Aumenta a sua chance de dano crítico em 5% adicional. E aumenta o seu modificador de danos em 5% adicional. Bom, eu vou colocar dano aqui um pouquinho, só pra gente eliminar com mais facilidade, tá? Esses meteoros aí que você tá vendo, esses meteoros da cor roxa que vocês estão vendo cair, ele é uma das maldições, tá? Aqui, ó. Essa era a primeira dica que eu ia dar pra vocês. Toda vez que você estiver jogando esse game, escolha um golem do caos. Porque ele vai ser o cara que vai tancar pra você. Quando tiver um caos isso daqui, literalmente, você vai ter um golem pra aliviar você do caos, tá entendendo? O que acontece? Ele sempre vai se castar de novo. E muitas vezes você pode pegar modificadores que você pode ter 2 ou até 3 golems do caos na run de vocês, entendeu? Então, sempre escolhe ele, porque quando você estiver tomando dano de tudo, entendeu? Ele vai ser o cara que vai receber o dano por você. Sempre muito bom, muito legal. Então, vambora. Como vocês podem ver, chegou o primeiro chefe, né? Você tem vários ao longo da run. Esse aqui pode aumentar nossa vida máxima em 15, aumentar o poder de armadura em 8 e aumentar o modificador de dano em 12%. Eu vou selecionar um pouquinho de vida, porque é sempre bom, né? Tô com a vida muito baixa. Vamos lá. Como vocês podem ver, o nosso dano com ele tá bom, não tá nada ruim. Aqui, ó. Unidades conjuradas pela habilidade golem do caos tomam 2% de dano a menos. Eu não ligo muito pra isso, porque ele sempre vai castar de novo. Então, não precisa ficar tomando menos dano, entendeu? Ele vai castar de novo, não tem problema. Agora, essa daqui, ó, aumenta o modificador de área de todas as suas habilidades do tipo área em 40% adicional, cara. Com certeza é essa daqui, entendeu? E o nosso dano, ele tá bom, hein? Nosso dano tá interessante. Não tem nada ruim dele, não, ó. Tamo dizimando a vida do boss. Ó, acabei de receber um cristal vermelho. Lembra aqueles cristais que eu comentei no começo pra vocês? Só que eu posso escolher bomba de estilhaço, projétil, né? Oito projétil na direção que você tá mirando. Eu vou escolher essa daqui que eu consigo dar um dano passivo de sangramento, né, filhote? Já subi um outro nível também, monstruoso. É... Aumenta o modificador de dano na habilidade tiro de morteiro em 30%. Bora! Nosso dano tá monstruoso, hein, galera? Não queria falar nada, não. É... Emplacavelmente o modificador de frequência e lançamento 5%. Área 5%. Vamos colocar dano crítico aqui, vai. Tá bonito o build, hein? Esse aqui tá um dos mais bonitos que eu já fiz, hein? Construi o balista. Essa habilidade, ele é muito legal. Só que eu não sei se... Essa é a segunda dica que eu ia dar pra vocês. Lembra que eu falei que chega num ponto que você tá confortável com as suas habilidades? O que você pode fazer? Você pode não selecionar mais nenhuma habilidade e apertar ali, ó. Trocar escolhas por poderes passivos. Aí você só fica pegando dano passivo, entendeu? É o que eu costumo fazer quando eu sei que o build pra mim tá perfeito. Saca, filhote? Então vamos lá. É... Aumenta o modificador de área da habilidade armadilha em 20%. Adicional, bora. Cara, nós estamos dizimando o mapa, né, cara? Estamos dizimando o mapa. Dano empoderado aumenta o modificador de danos da habilidade bombardeia em 30%. E essa daqui é bombardeia em 20%. Claro que eu vou escolher o 30%, né, jogo? Era nem pra ter oferecido, né, filho do além? Mais um levelzinho. Lançamento múltiplo, veneno, golpes poderosos. É... Vamos ver aqui. Vou colocar... Lançamento múltiplo, vai. Com certeza. 4% às vezes você acha que é pouca coisa, galera. Mas é bastante coisa, viu? Ó, um próximo aqui. Vamos lá, sentar a porrada nele. Eu tô com muito dano de área, mas eu não tô com dano single target, entendeu? Então a gente precisa ter mais dano single target. Vamos ver aqui, ó. Barragem de bombas. Atira 10 bombas em uma área. Sua frente causando 120... Eu vou escolher essa daqui. Eu vou trocar pela armadilha de urso, tá? Outro level. Modificador de dano 36% adicional. Com certeza. Não tô de perto, não tô tomando dano. Bora sentar a porrada. Bom, como vocês perceberam, eu comecei a tomar dano aqui. Dano monstruoso, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa urgentemente achar o cristal. Pra gente poder ganhar mais vida, tá? Aumenta o modificador de área em 15%. Aumenta o dano da tiro de morteiro. Dano tiro de morteiro. Ser de sangue. Vou trocar por passivo. Modificador de dano em 36% adicional. Pegar a área de bombardeio, vai. Matamos o boss, né? Como vocês podem perceber. Ganha, inclusive, um cristalzinho azul. Lançamento múltiplo. Frequência de lançamento em 10%. 45%. Vamos nessa, né? Mais um aqui, trocar por passivo. Bora. Vai ficar mais forte ainda, hein? Precisamos achar onde que tá o nosso cristalzinho, hein? Que vida. Ele vai aparecer no mapa daqui a pouco, hein? Cara, tá bom. Mostravelmente esse modificador de área em 20%. Bora, acho que eu vou escolher a área, né? Olha o dano que nós estamos tendo. Mais área ainda? Uma máquina vai ficar isso aqui. Cara, você viu a galerinha ali de cima vindo? Os morceguinhos acharam que iam ganhar, né? Vamos pegar o magnético pra pegar mais... Receber com mais rapidez as joias, né? Vamos dar uma volta no mapa pra ver se a gente acha mais coisa? Eita, rapaz. Eu tô precisando urgentemente o cristal de vida, galera. Eita, chegou gente nova aqui, hein? Cadê o monstro? Vamos ver? Ó a vida dele lá em cima, ó. Ô, meu Deus. Caraca, velho. Deu ruim, foge, velho. Deu ruim, foge. Não tem a medo, não. Passivo, hora de efeito, poder épico, 20% adicional. Vamos lá. Eu acho que eu vou morrer porque eu tô enferrujado. Dano empoderado. Nosso build inteiro foi a base bombardeio, né? Nossa, o build inteiro foi a base bombardeio. Ah lá, o cristalzinho de vida chegou, hein? Mas já ganhamos a vida. Ganhamos 34 de vida. Tu tem que ser esperto aqui, galera. Não pode ficar na área vermelha, entendeu? Se ficar na área vermelha, tu já era. Já foi pro além, já. Poder de armadura em 16? Vamos pegar armadura, né? Não vamos ser babacoid, né? Vamos matar esse golem aqui? Já tá faz tempo aqui no mapa. Ele tem que ir embora logo. Cara, vocês vão ver que nós estamos com todas as maldições aqui, hein? Então isso aqui já é bem mais treta. Foi embora. Pegamos aqui os rainhos dele, né? Podemos colocar a mina terrestre. A mina terrestre, ela é muito boa. Eu vou trocar a mina terrestre pelo estilhaço. Beleza? E aqui vou selecionar o poder de armadura mais um pouco ainda. Galera, eu tô um pouco enferrujado. Então eu acho que eu vou falecer agora, hein? Às vezes esse game ele é tão da hora, cara, que você... Dá pra entender que é um game pra relaxar? Não sei se vocês estão ligados. Pra mim é um game pra relaxar, entendeu? É um game pra você ficar tranquilinho, de boa na lagoa. Ó, chegou um novo chefe, hein? Ah, de 20%. Vamos colocar em gigante pra aumentar a nossa vida. Ó, esse cristalzinho de vida. Aê, ganhamos 34 de vida, tá ótimo. Podemos cair no raio do filhote ali, hein? Tem alguns modificadores que você vê em dois chefes ao mesmo tempo, galera. Aí, filhote. O negócio é bizonho. O negócio é bizonho. Trocar pra passivo. Eu não gosto muito de escolher dano pro golem. Eu gosto mais de escolher resistência. Vambora. Cara, nós estamos deletando o mapa, né? Vocês estão vendo isso, né? Ô, perdi 64 de vida. Galera, eu vou... Vou pro além. Mas deu pra vocês entenderem a tamanha diversão que você tem num game desse, né? Tá bom. Eu consegui matar o filhote ali, hein? Vou pegar a gigante aqui que estamos já indo pro além, já. Na verdade, eu achei que já era pra eu ter ido pro além faz muito tempo, já. Mas não fui. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu já era pra eu ter ido pro saco, já. Ó o que estázinho de vida, hein? Eu tenho 34 de vida. Não tá ruim, não. Caraca, velho. Dá uma ligada ao nível que nós chegamos nesse game. Nós estamos com o poder da Lilith. Eu tenho o Diablo 4, filho. Ó isso aqui. Isso aqui é um exército de lacaios da Lilith, velho. Absurdo. Uma coisa muito importante nesse game. Nós estamos dando 25 mil de dano, cara. Ó, 33 mil, 34, 39k. O louco ganhou 93 de vida do nada? Como que isso aconteceu? Ah, galera, ó lá. Eu tenho uma habilidade especial. Aqui. E é das minhas passivas. Ó como é que é importante você investir tempo na passiva. Toda vez que eu vou pro saco no além, acontece. Eu consigo resetar. E não morrer já de cara na primeira vez, entendeu? Isso aí me ajuda muito. É como se fosse a segunda vida. O Hades, o Org Light também tem. Cara, mas que build nessa run, hein? Build monstruoso. Chega uma hora que dá até... Cara, não sei vocês, mas quando eu jogava Hades, eu tinha a cãibra, velho. Eu tinha a cãibra na mão. Do tanto que era difícil jogar. Vamos ver aqui. Olha aqui, vida mais, né? Esse aqui já era, hein? Agora foi pra além. Eu revivi de novo, hein? Dando empoderada, bora. Não tô nem vendo mais o que eu tô fazendo. Tem uns bichão, cara, que eles tankam demais, velho. Pô, menos 52 de vida, hein? Cara, tá uma loucura esse mapa. Olha isso aqui. Tá vendo? Imagina chegar no nível 5 com todas as maldições, a dificuldade que é. Nós não passamos nem no primeiro ainda. Caraca, velho. Que loucura. E olha que nós estamos com uma build que, sim, literalmente ela é muito forte, tá? Só pra vocês saberem. Mas meu tempo já deu aqui. Ah, derrotado. Mas, que da hora, né, galera? Que fenomenal, né? Ó, eu subi no mestre dos clãs, ó. Eu subi pro level 21, 22. 23, será que deu? 23, 23, ó. Subi 3, 2 levels, né? 3, 3, né? Então tá aí, pessoal. Soulstone Survivor. Pra mim, o melhor roguelite. O que eu mais me divirto. Grande abraço. Tamo junto, filho do além. É nóis! Tendidos para mim. Nem ou elas role a gente acontece. Vamos lá.